Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje a nossa aula está assim. EMF, professora Maria Isabel Lopes de Oliveira. Hoje é quarta-feira, dia 7 de abril de 2021. Agenda 1, calendário. 2, cabeçalho. 3, leitura da pasta, quadro da centena. E 4, matemática, localização. Reparem aqui, logo no início, já está falando que a setinha para lá é a nossa direita e essa setinha para cá é a nossa esquerda, tá bom? Então, vamos ver aqui. Ontem foi terça-feira, né? Vocês tiveram educação física e ontem choveu. Então, desenhem a chuva aí, tá bom? Não esqueçam que foi dia 6. Hoje é quarta-feira, dia 7. Olhe para o tempo como está e registre aí no seu calendário. Bom, iremos utilizar essas duas folhas da apostila na lição de hoje. Para começar, vamos ao cabeçalho. O nome da escola, o dia da semana, o dia, o mês e o ano, o número 1, que é o calendário, e o número 2, que é a matemática. Apertem pause para copiar. Agora, vamos ver aqui. Vamos começar? Não tem na apostila, tá bom? Vamos só conversar aqui um pouquinho. Reparem, a Joaninha estava aqui. Para ela chegar até aqui, ela precisou andar duas casinhas para frente. Ó, uma, duas, tá bom? Para frente. Quando ela chegou aqui, ó, ela andou duas casinhas para frente. Uma, duas. E parou aqui. Ela teve que virar para a direita dela, porque ela estava virada para frente, ó. Ela estava virada para frente. Então, ela teve que virar a direita. Direita, esquerda e frente, tá bom? Então, ela virou a direita dela e andou mais uma, duas, três casas, tá bom? Quando ela chegou aqui, ela precisou virar a esquerda dela, ó. Esquerda, direita e frente, tá bom? Da Joaninha. Olhem a cabecinha dela. Quando ela virou para a esquerda, ela andou mais uma e mais duas casinhas. Quando ela chegou aqui, ela virou aonde? A direita ou a esquerda? Ela virou a esquerda, mais duas casinhas, né? Então, ó, uma, duas, até chegar aqui, aonde que ela está. E agora, só falta mais uma casinha para ela chegar perto da florzinha. E para onde que ela tem que virar agora? Ela tem que ir para frente? Ela tem que virar para a direita ou para a esquerda? Quem falou a direita, acertou. Vamos ver aqui mais uma lição. Número 1. Qual é o objeto que está em cima da mesa à esquerda de Mateus? Olha aqui. Esse daqui é o Mateus. Ele está de costas, tá bom? Então, do jeito que a gente está olhando para ele, é a nossa direita e a nossa esquerda igual. Então, aqui a gente sabe que é a nossa direita e aqui a gente sabe que é a nossa esquerda, tá bom? E ele quer saber o objeto que está em cima da mesa, do lado esquerdo, tá bom? Em cima da mesa, no lado esquerdo. Quem sabe? Quem falou um caderno, um livro, uma agenda, acertou. Pois é esse objeto aqui, tá bom? Bom, número 2. Quem está sentado à direita de Thaís? Olha lá. A Thaís está virada de frente para nós, tá bom? Então, é o nosso lado contrário. Pense que nós teríamos que virar de costas. Então, esse lado aqui é o lado direito da Thaís. E esse lado aqui é o lado esquerdo da Thaís, tá bom? Não é o nosso lado, porque esse aqui é o nosso lado direito. Mas ele está perguntando o lado da Thaís, tá bom? Então, quem está sentado ao lado da Thaís, quem que é? O Jaime ou a Carla? Quem falou Carla, acertou. Número 3. Qual a letra que está em cima da letra T? Lá na lousa. Que letra que está em cima da letrinha T? Bom, vamos procurar a letra T. Eu achei a letra T essa daqui. E acima dela é essa letra aqui. Quem falou letra G, acertou. Bom, número 4. Na estante, qual é a caixa que está abaixo da caixa de cor azul? Olha lá. Essa daqui é a estante, né? Ó, essa daqui é a estante. A caixa azul é essa daqui. E ele está perguntando qual é a cor da caixa que está abaixo da caixa azul. Ele quer saber qual é a cor dessa caixa aqui. E quem falou o verde, acertou. Número 5. Que orientações você daria para indicar onde está o relógio? Veja, o relógio está aqui, na parede. Mas como você iria falar? Como é que você iria indicar que ele está ali na parede? Naquele lado? Como que você iria fazer? Mande um áudio lá no grupo do WhatsApp se você não participar da aula online, tá bom? Se você for participar da aula online, eu vou saber porque você vai me contar. Número 6. Quem está na frente de Caio? Bom, professora, como é que eu vou saber? Reparem, nas cabecinhas dele estão falando os nomes, ó. Beatriz, Jaime, Thaís, Carla, Júlia, Caio e Vitor, tá bom? Então, quem está na frente de Caio? Olha aqui. Se o Caio é esse daqui, a Júlia está atrás e na frente está o Vitor. Quem falou o Vitor, acertou. 7. Qual objeto está em cima da estante ao lado do cubo mágico? De novo, a estante é essa daqui. Cubo mágico é esse daqui. Ao lado só tem um objeto, que é a bola. E quem falou bola também acertou. Bom, agora vamos para a nossa atividade de geometria localização. Alguns alunos, alguns alunos, quando as aulas não estão sendo remotas, vão de transporte escolar até a escola. Maria e Isabel, tá bom? No desenho abaixo, estão localizadas as casas de Ana, Dudu, Tiago, Mel, Pia e Diego. Observe. Olha aí. Essa página que nós vamos fazer, tá bom? Primeiro, vamos na letrinha A. Ó. Essa é a nossa esquerda, essa é a nossa direita. Olhando para essa atividade, vejamos a pergunta. Se o transporte escolar entrar na primeira rua à direita, ele vai chegar à casa de qual aluno? Ó. Ele está andando aqui, tá bom? Nessa direção. Ele está subindo a rua. Se ele entrar na primeira rua à direita, olha aqui, direita. Então, qual que é a primeira direita? Essa, essa ou essa? Quem falou essa aqui, acertou. E se ele entrar nessa daqui, que é a primeira direita, ele vai chegar na casa de quem? Bem, chegará à casa de Diego. Muito bem. Bom, agora é a letrinha B. Olha lá. Esquerda, direita e essa é a nossa atividade. Se o transporte escolar entrar na segunda rua à esquerda. Ah, veja bem. Segunda rua à esquerda. Ele vai chegar na casa de qual aluno? Ó, se é a esquerda, eu sei que é esse lado aqui, né? Ó, pode ser esse ou esse. Mas ele falou que além de ser esquerda, ele quer a segunda esquerda. Então, aqui é a primeira esquerda e aqui é a segunda esquerda, né? Então, ele chegará na casa de quem? Chegará à casa de Tiago. Muito bem. Bom, por hoje é só e até a nossa próxima aula. Tchau! Tchau! Tchau.